O Pepeto com ela, ele com o Thiago, agora sim bola na área, chute fraco, tranquilo, tranquilo pro Ellison cair e fazer a defesa, agora o Maurinho. Chutão pra frente, buscando o Pedrinho, ela passa pelo Pedrinho, sobra pro Bidic, tem a chance do chute do Bidic! E o que? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! No chutão do Feu, o Pedrinho buscou a bola, ela sobrou, açucarada pro Bidic! Ele teve calma, carregou e bateu no ângulo do Jaques da Luz! Um para o Operário, zero para o Dourados, Souza! GOLAÇO do Bidic! Vai autorizar Paulo Henrique Salmazio, bola na área do Dourados, vamos ver quem sobe, o Vinícius! Ele chegou, mas chegou desequilibrado e cabeceou pra fora, tiro de meta pra equipe do Dourados. E o Rael, Fel, bola pra frente, buscando o Rian, bom passe do Fel, vai chegar o Rian, evita a saída, ele contra o Gustavo, passe pro Bambelo, olha o cruzamento, Pedrinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Operário! Pedrinho, camisa 9 No lançamento do fel para o Rian O passe para o Bidic Que colocou essa bola no pé do Pedrinho Que só teve o trabalho de colocar essa bola para dentro Amplia o marcador, o operário 2 para o operário 0 para o Dourado Souza Boa jogada do Rian pelo lado esquerdo Está dando reprise agora O lançamento bom do fel para o Rian Ele lançou o Bambelo, fez o cruzamento Diviou de chileno aqui o Pedrinho Golaço do operário, 2 a 0 Operário muito bem na partida nesse momento Muito bem na partida Agora o fel chegou rasgando essa bola Não quer nem saber de brincadeira perto da área Vem o Hipólito com ela Vem Dourados Não desanima a equipe Dourados Olha o chute No chute do Canhota O Elisson cai para fazer uma belíssima defesa Olha a bola na área do operário Vamos ver quem sobe Fel sobe e afasta o perigo Olha o cruzamento de novo O Rael não consegue ficar com ela O Mutuca fica Tem a chance do cruzamento de novo Tocou a bola para o Luan Agora sim, cruzamento O Túlio salvou o gol O Elisson O goleiro do operário Opera um milagre no Jacques da Luz Linda defesa do Elisson Tem a chance do chute de fora da área Preferiu segurar Levou, carregou Agora sim, cruzamento Tem o Johnny Ela passou por ele Sobrou para o Matheus O chute Goleiro do operário Matheus Freire Camisa número 22 Agora Enquanto o operário comemora O Dourados vai caçar confusão Que briga no banco de reservas A equipe do Dourados Que coisa feia vai fazendo a equipe do Dourados Está perdendo no campo Está perdendo na bola E quer partir para a briga Que coisa feia vai fazendo o time do Dourados Que coisa feia A torcida grita timinho E vai gritando com moral a torcida Tem jogador do operário sangrando O goleiro reserva O Jones O Jones sangrando como disse o olho vivo Que coisa feia vai fazendo Agora o seu Rogério Henrique também Ele veio também junto com os jogadores Ao invés dele tirar os jogadores da confusão Ele veio para cima Inflamando junto com os jogadores Agora informação do olho vivo Que até o técnico foi para cima Que coisa feia Que atitude lamentável da equipe do Dourados Um jogo bonito Uma festa bonita E vai perdendo na bola Quer partir para a briga Quer partir para a agressão Esse não é o caminho Nem para o futebol Nem para nenhum esporte Agora as coisas vão se apaziguando E quem vai fazendo o bonito É a torcida do operário Não é Souza? Show da torcida operariana Show do Matheus Freire Que felicidade Uma pancada muito bonita A bola foi lá no cadí Pega goleirão que eu quero ver Grande jogada do operário Começou com o Fernandinho Pelo lado direito A bola levantada Cruzada na área Muita felicidade O Matheus Freire Que é um jogador que eu gosto muito Olha aí O zagueiro João Teixeira Inconformado Viu? O zagueiro João Teixeira Está lá ainda Indo para cima Olha o vivo Depois você tenta descobrir aí Qual foi o motivo Qual foi o início Agora o Rogério Henrique Ele tira o jogador Agora se ele vem Tira os jogadores do operário E é isso É isso que ele tem que fazer Segurar o time dele Tem jogo ainda E agora está tentando acalmar os ânimos aqui O técnico Rogério Henrique Vamos ver se o Paulo Henrique Salmazio Vai chamar alguém Vai expulsar alguém Vamos ver o que ele vai fazer O assistente Número do título Vai chorando para Dourados Público e renda Eu passo para você daqui a pouquinho Vamos ver lá Está indo lá no banco de reservas O Paulo Henrique Salmazio Está chamando o goleiro Jones Vamos ver o que ele vai fazer ali Está tirando ele do meio Está aplicando o cartão vermelho para o Jones Não é o Pedrinho? É o Jones? Exatamente Vermelho para o Jones Agora vamos ver Se tem expulsão para o outro lado também Porque o banco de reservas Do Dourados Foi todo lá para cima Do banco de reservas Do Operário Agora ele está indo No banco de reservas Do Dourados Vamos ver Quem que ele vai expulsar ali Já expulsou um ali Camisa de número 14 Do Rildo Rildo camisa de número 14 E o Rogério Henrique também Está expulso O técnico Rogério Henrique Merecidamente O comandante de Dourados Tomando o cartão vermelho Foi só o Jones do Operário Todo olho viveu Aí ó Então está lá o Vinícius Fazendo a festa Com a galera do Esquadrão Agora já saiu mais um cartão ali Um para cada lado Amarelou para o camisa de número 17 Do Dourados O Luan E também Aliás que é para o Kaique Ele mesmo Kaique do Operário Camisa de número 18 Parte para cima do Fernandinho Luan recebe De longe Vai tentar o chute Tranquilo o Ellison Para fazer o defesa Não estava amarelado o Johnny Senão seria expulso O Luan em cima da bola Cobrança curta Falta marcada para cima Do Irapuan Cartão amarelo para o Luan E está expulso Camisa 17 Luan É é Souza Literalmente perdeu a cabeça O time do Dourados Perdeu O 9 agora Também meteu a mão na cara Ela vai sobrar com o Dandam Dandam tem o Padilha mais atrás Vem bola na área de novo Cruzamento Olha o desvio Gol Do Dourados No cruzamento do Padilha Um desvio dentro da área A bola entra Três para o Operário Um para o Dourados Acho que foi o Nonato que fez o gol No desvio de cabeça O Operário O escanteio Sofreu o escanteio Bola levantada na área Jogada perigosa Em cima da defesa do Operário Três a um Diminui Agora é o momento do Operário De tranquilizar Acaba o jogo Acabou Operário Campeão Estadual 2024 O jogo de ida 1 a 0 Para o Dourados O jogo de volta Uma partidaça do Operário Três a um Para a equipe do Operário E conquista O Campeonato Estadual 2024 Operário Uma temporada Muito boa da equipe do Operário Um Campeonato Estadual Quase que impecável do Operário Apenas De campanha Claro que oscilou Neste momento a entrega do papel É agora O Campeão Estadual O Campeão Estadual O Campeão O Campeão É Campeão É Campeão É Campeão É Campeão É Campeão Festa no Estadio Jax da Luz É a festa do Galo É a festa do Operário É o décimo terceiro título O Campeão É Campeão É Campeão Está aí Obrigado.